Isso não é verdade. A matemática tem suas dificuldades. Ela não é toda difícil. A gente não precisa pintar ela de difícil. Na verdade, a nossa função como professor é tentar pintar ela de fácil, fazer com que as pessoas entendam. Mas eu, particularmente, fico irritado quando alguém fala que matemática é fácil. Falar que matemática é fácil é chamar a maioria das pessoas de burras. Porque a gente tem dificuldade com uma coisa fácil. Agora, simples ela é. Tão simples que ela se baseia em duas lógicas, em dois princípios lógicos que eu não consigo conceber coisa mais imediata do que isso. O princípio do terceiro excluído, ou é ou não é e não existe um terceiro caso. E um princípio da não contradição, não pode ser e não ser ao mesmo tempo. Ou seja, em matemática, ou é verdadeiro ou é falso e não existe um terceiro caso. Isso traz a simplicidade.